153 dias de resgate, continuando cada vez mais para você saber que dons e talentos pertencem a ele. Se você deixar na mão do inimigo, ele vai desviar você, ele vai colocar você em comparação, ele vai colocar você em frustração, vai colocar você em depressão. Mas quando você entrega o dom e o talento que recebeu dele no reconhecimento, ele vai endireitar as suas veredas e o resultado será uma grande bênção para todos. Porque ele colocou, ele distribuiu, ele determinou e ele nos colocou em um só corpo. Por isso, consagre, ande e siga a trajetória. Vem comigo, vem, se vira nos 30.